Eu vim te ver, bem te vi, o teu querer quero, quero Só vim saber se sabia que dia e noite te espero Eu vim buscar uma flor, com a cor da tua alegria E me perder, meu amor, nos passos de tua folia Eu vim, não sei mais porquê, eu vim te ver, mas não vi Vim te buscar meu querer, vim te ganhar, mas perdi Ainda guardo um beijo, que não foi dado nem visto Aproveitei o ensejo e disse que não resisto A tua risada é gostosa, busquei os teus olhos no céu Eu vim te ver tão famosa, e aí bebi do teu mel Eu vim te ver, bem te vi, o teu querer quero, quero Só vim saber se sabia que dia e noite te espero Eu vim buscar uma flor, com a cor da tua alegria E me perder, meu amor, nos passos de tua folia Eu vim, não sei mais porquê, eu vim te ver, mas não vi Vim te buscar meu querer, vim te ganhar, mas perdi Ainda guardo um beijo, que não foi dado nem visto Aproveitei o ensejo e disse que não resisto A tua risada é gostosa, busquei os teus olhos no céu Eu vim te ver tão famosa, e aí bebi do teu mel E aí E aí Legenda Adriana Zanotto